Antes, redes, hein? Desenrola, bate, joga de ladinho, é o tal do TikTok, Lula foi simulando uma coisa dessa parecida no seu jingle e conseguiu melhorar o desempenho no TikTok e no YouTube. Agora, Bolsonaro nas outras redes sociais da Pisa. Leandro Rezende, como é que tá a batalha virtual aí? O presidente maravilhoso virou até figurinha com aquele óculos assim, aquela coisa do 3D, né, do metaverso, não sei, reunião virtual agora. Bolsonaro tá a quilômetros de distância nas outras redes, mas YouTube e TikTok, o Lula tá lá brigando pra equilibrar a parada. Nessas redes audiovisuais, vamos botar assim, né, no YouTube e no TikTok, o ex-presidente Lula conseguiu um engajamento maior do que o presidente Jair Bolsonaro no último mês. É o que aponta um levantamento feito pela Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas. Esse levantamento saiu na Folha de São Paulo hoje e os pesquisadores me enviaram os dados brutos pra gente ter uma noção do que que tá acontecendo nesse ambiente que é fundamental pras redes. Não é à toa que é fundamental porque o Lula só entrou no TikTok no mês de junho, né, e escolheu uma pessoa pra se dedicar exclusivamente a essa rede social que tem grande penetração no eleitorado jovem. Lá no TikTok, o Lula conseguiu ultrapassar o presidente Jair Bolsonaro em visualizações de vídeos e no YouTube também, né. Há uma avaliação dos pesquisadores da FGV de que a campanha do Bolsonaro usa o YouTube de uma maneira muito institucional. E a campanha do ex-presidente Lula tá produzindo um conteúdo mais viral e há um investimento do partido também em colocar anúncios, né, em vídeos ali dessa rede social também fundamental pra comunicação política. Mas quando a gente olha pras redes que não tem tantos vídeos assim, não são só de vídeos, né, Facebook, Instagram e Twitter, o presidente Jair Bolsonaro ainda tem uma distância considerável com relação ao ex-presidente Lula, né. Então o que a FGV tá mostrando é um período, né, que já pega o começo da campanha eleitoral algumas semanas antes, ali do dia 28 de julho pra cá, 29 de agosto. Então é uma métrica, né, que a gente consegue deixar, os dados são muito claros no sentido de mostrar que o Lula tá à frente nas redes que o vídeo predomina. A estratégia de entrar pro TikTok que a gente, no dia que o Lula entrou pro TikTok, a gente trouxe aqui no 360, isso pode parecer pouco, mas pra comunicação política é muito importante. É uma rede muito usada pelos jovens em que o Lula lidera nesse segmento e tem feito um conteúdo viral lá, diferente do presidente Jair Bolsonaro, que tem usado ali essa plataforma pra tentar viralizar conteúdo que ele já consegue viralizar em outras redes, como o próprio Twitter e o Facebook, com coisas ali voltadas mais à imprensa e declarações contra o próprio ex-presidente Lula. Nesse sentido, na batalha do audiovisual, Lula vence no TikTok e no YouTube, nesse primeiro comecinho de campanha, o presidente Jair Bolsonaro vence em todas as outras redes sociais. Dani. Valeu, querido. Obrigada.